O crime aconteceu na rua Antonieta Abade, em plena luz do dia. O motorista do carro, a esposa e a filhinha de dois anos saíram de casa por volta das quatro horas da tarde, quando foram surpreendidos pelos criminosos. Conversei com o motorista, ele estava indo ao banco levar a esposa e a filha de dois anos. Ele tem 27 anos, a esposa 20 e a filha de dois anos. E onde aconteceu isso era na rua da casa dele. Então ele estava passando, ele não consegue nos dizer com precisão, mas foram dois homens encapuzados que simplesmente começaram a efetuar disparos contra o veículo dele. Segundo a Brigada Militar, foram pelo menos 17 tiros em direção ao carro da família. Mãe e filha foram conduzidas para o hospital da Restinga, encaminhadas aqui para o HPS, onde passaram por cirurgia. Uma das hipóteses é de que o veículo tenha sido alvejado por engano. Nós ficamos sabendo, aí nós tentamos fazer um cerco policial. A polícia civil nos auxiliou muito com o helicóptero, nós fizemos barreiras. Só que até nós identificarmos e sabemos que veículo era, o que estava acontecendo, leva algum tempo. A polícia ainda não descarta a hipótese de uma tentativa de homicídio, em que o alvo era o motorista do carro. A mulher atingida não tinha antecedentes policiais. Já o condutor possui registros policiais antigos por crimes de menor gravidade. Ao longo da semana, as vítimas devem ser ouvidas. A polícia trabalha para identificar e prender os responsáveis pelo atentado.